Fala galera, bem-vindos ao meu canal, onde eu não é inscrito, já sabe, se inscreve aí, não custa nada É... mas você acha que deve custar também, só ser membro do canal aí, mano É baratinho E... galera Hoje o vídeo é meio uma viagem minha, tá ligado? Às vezes não Que é o... Como o socialismo, né, não, tá presente no trânsito Você fala, pô, você tá louco e tal Não, o socialismo em si, tá ligado? Não que vai dividir os carros e todo mundo tem carro igual Apesar que a tendência, né, mano Os carros hoje cada vez mais iguais, né Se você olha o trânsito, é só carro cinza, preto, prata É mais ou menos o que foi feito com a arquitetura, né Tipo... Pras pessoas, sei lá, serem doutrinadas a trabalhar quieta Tipo... Não questionar nada Você pega aí, tipo, as construções hoje, os prédios, é tudo quadradão e tal É um negócio meio soviético, né E eu acho que tá acontecendo isso com os carros também Né, tipo, um carro mais diferentinho e tal, assim Pô, se quer um carrinho vermelho, um carrinho amarelo, tem que ser um carro de luxo É... Mas não é esse o caso Que eu levanto a questão aqui A questão é a seguinte, cara É o nós contra eles, né Típico do comunismo, né, mano Que é colocar o patrão contra o funcionário e tal E eu tô me vendo percebendo isso no trânsito Quando eu cheguei à conclusão disso Eu sempre fiquei observando Histórias, relatos E... Cara, quando eu troquei de carro... Troquei de carro não, né Tipo, roubaram meu chevette Eu peguei a A3 Cara, o valor de tabela deve ser a mesma coisa O chevette, tipo... Eu acho que se eu vender minha Audi Eu não compro um chevette top, tá ligado? Tipo, um chevette hoje zero, tal O único dono, pá É uns 30 pau, né E... Mas mesmo assim, cara É criado um estigma no trânsito do nós contra eles Do pobre contra o rico, cara Que é bizarro, mano É bizarro Né Eu tava descendo a ruazinha aqui do lado É uma rua estreita E, pô, eu tava com a Audi Tava descendo E, meu, é o seguinte É uma curva fechada Né Que não tem... Você não tem visão de quem tá subindo E quem tá subindo não tem visão de quem tá descendo, né Quem é aqui do Vila Diva Aqui, Vila Formosa Conhece a Rua Cruz, mano Tipo, no farol aqui da Belferreira Aqui, perto da Anália Cara Eu faço a curva bem fechadinho na direita E vinha subindo um tiozão com o Uno Todo ferrado, cara É... Foda-se, tá ligado? No meio da rua E quase ele bateu Eu tirei Pegou a roda na guia Pegou o pneu só E eu xinguei Eu falei Fala, tio Devagar aí, né E começou a me xingar um monte, mano Me xingar um monte Tá ligado? É... Tomando coisa Porque tá com essa merda Você tá achando o quê? Que você tem preferência Não, cara Não é porque eu tô com essa merda Que eu tenho preferência Eu tenho preferência Porque eu tô na minha mão Né? Tipo... É básico Tipo... Sempre se mantém à direita Tá ligado? E aí eu fiquei pensando Eu falei Caramba Se eu tivesse com o Chevette O tiozão ia pedir desculpa Tá ligado? Que ele ia falar assim Ah, eu tô fodido igual eu E sendo que eu devo ser mais fodido que ele Né, mano? E aí que eu pensei Eu falei Mano, o tiozão Depois eu comecei a pensar Ele deve estar... Tipo... O cara devia estar com 60 anos Tava com um Uno, velho Vendendo Cândida Eu acho que não era A velhice que ele sonhava Tá? Desculpa Não tô menosprezando Mas... Eu acho que ninguém sonha Em estar vendendo Cândida Com 60 anos Né, mano? Você não chega pra uma criança Hoje e fala Que você quer ser quando crescer Ah, eu quero Comprar um Uno E vender Cândida Tá ligado? Tipo... É... E o tiozão Ele simplesmente tava Descontando no trânsito As frustrações dele Né? Ele acha que Ele faria justo É... Foi colocado na cabeça dele Desde quando ele era criança Por professores lá Que fumam maconha Que... É... Que ele é inimigo do rico Que ele é inimigo E qualquer pessoa Que tem mais dinheiro dele Que ele é inimigo Né? Tipo... Quando o inimigo dele É o Estado É isso que tem que ser Colocado na cabeça das pessoas Seu inimigo é o Estado Não é seu vizinho Obrigado? Seu vizinho é rico Porque o Estado Deixou ele rico E você não Né? Ele suportou pagar imposto E você não suportou Né? Tipo... É... Vou colocar aqui, mano Tipo... É o... Ele foi um escravo mais forte Né? Aguentou mais chicotada Por isso que ele tá bem E você não É isso Que é o Estado É... É mais ou menos isso E é o seguinte, cara E... Se você for reparar É assim no trânsito Tipo... Vou dar um exemplo aqui Você tá no trânsito Com seu carro Não importa o carro Vem um cara de bicicleta Um pedestre O pedestre Ele atravessa onde ele quiser Né? Você tem que deixar Você tá na marginal Tietê O filho da puta Cismou de atravessar Você tem que parar Né? Se você atropelar o cara Você vai preso Tá ligado? Você tem que prestar socorro Responde Não vai preso Mas vai ter que responder Processo Tudo Como se a culpa fosse sua Do cara ser responsável E atravessar a marginal Tietê Correndo Né? Tipo... É bizarro Tá? Moto Mesma coisa Motoboy Tá ali Tá ligado? Tipo... Cortando Pelos corredor Tal Não sei o que Tal Entrou numa contramão Deu de frente com o seu carro Voou Capotou Tem que parar Socorrer o cara Aí o pior No caso do motoboy O que amassou seu carro Na batida da moto Uma moto a 80 por hora Bater na frente do seu carro Vai acabar com a frente do seu carro O prejuízo é seu Esquece Ele não vai pagar o prejuízo Tá? Porque ele é o pobrezinho Da sociedade Ele é o oprimido Você vai ter que arcar Com o custo do seu carro Aí você vai ter que provar Que você Na mão certa Na velocidade certa Com o seu carro Bonitinho Indo pro trabalho Não é um criminoso Tá? Que você não matou O cara Não quis matar o cara De propósito É bizarro, cara É bizarro, né? Isso Porra É... Teve uma vez Um moleque de bicicleta Bateu na carro do meu pai Acabou com a porta Do Uno Mini, mano A porta de papelão Moleque veio com a bicicleta Deu no meio Sem freio Meu pai teve que levar Pro hospital Na época não tinha O... Esse bagulho de ambulância Assim tão fácil E tal Meu pai teve que levar Pro hospital E tal E ainda eu vi do moleque Que... Ah, não conta pro meu pai não Senão eu não vou pra Disney Né? O moleque quebrou o braço Tava pra ter que socorrer Cara, é bizarro É bizarro Esse socialismo no trânsito Tá ligado? E isso vai assim Até chegar no trabalho Num carro maior que o seu Que é de trabalho Tá ligado? Tipo É... Aquelas HR também no trânsito Peru escolar Fazem o que quer Por quê? Tão trabalhando Coitado Ah, eles ganham pouco Você tem que tipo Respeitar o cara Nada a ver Tá ligado? Os caras colocam a política no trânsito Ai, coitado do cara Os caras batendo no seu carro Olha, não vai pagar Você vai ter que processar Talvez você vai desistir Né? Caminhão Ônibus então Esquece Se um ônibus bater no seu carro Meu amigo Chama o guincho Leva pra casa seu carro Junta dinheiro pra arrumar Que você não vai receber Você não vai receber Né? Hoje ainda Se você der sorte Você recebe Tem as companhias de ônibus Sem seguro Mas sempre foi colocado o quê? Ai, coitado do cara E se você Se você chamar a polícia Ele vai perder o emprego Porque ele foi responsável Bateu, né, mano? Né? E tipo Motorista de ônibus Tudo doido Tudo doido Você vê os caras Um ultrapassando o outro Pela contramão E foda-se, né? Tipo Coloca a vida das pessoas em risco E já era E cara E uma coisa Que você vai perceber Essa coisa foi tão colocada Na cabeça das pessoas Que ela Por ter um Que a pessoa Quanto mais fudido o carro dela Mais ela é Filha da puta no trânsito Né? Por quê? Porque ela As frustrações dela São colocadas ali E foda-se Né? Tipo E aí você acaba Às vezes As pessoas tem dó Você fala assim Pô, mano Pô, o cara tá de Audi Bateu no cara do 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 Uno ali E tal Pô, vai querer que o cara apaga Vai fuder o cara E tal Né? Então como Como essa mentalidade Foi colocada Aconteceu o quê? O cara do Uno Veio Sem documento ali Ele quer que se foda Né? E você pode ver Cara Eu não Eu já tive dó Tá ligado? Tipo Pô Eu olhava os caras Catando papelão Vendendo candida E tal O carro todo fudido Assim Eu falava Porra, mano É foda E tal Ele tinha maior dó Só que, mano É os caras mais folgados Mano Você vê aqui Periferia Mano O cara não tem onde cagar Mano O cara não tem onde cair morto E o cara tá com a porra Do carro velho dele Dando 80 por hora Numa rua estreita Tá ligado? Tipo, porra, mano É o que eu penso Eu sou um fudido Aí o que eu faço? Eu ando devagar Eu amo velocidade Mas eu tô na rua Eu ando devagar por quê? Mano Se eu tô com o meu carro A, sei lá A A A 40 por hora No limite de velocidade Eu dei uma distraída Bati na traseira de uma Mercedes Cara, vou ter que pagar o para-choque dele Vai, estragou o para-choque Vai ter que pintar o para-choque Sei lá Eu acho que eu consigo pagar o para-choque da Mercedes ali Entregado? Parcela em 12 vezes Aí eu pago Se eu tiver A 120 por hora Com o meu carro Eu der na traseira Do Do uma Mercedes Vai arrebentar a tampa traseira Vai O cara vai querer acionar o seguro A franquia vai ser uma fortuna Eu não vou ter condição de pagar 20 e 30 pau Meu carro não paga batida Então eu faço o quê? Eu ando devagar É o que as pessoas tinham que aprender na escola Não que o pobre contra o rico Tá ligado? É contenção de danos, mano Você não tem dinheiro Tá ligado? Mano, você não tem asa Você não pula do avião Tá ligado? Você não tem dinheiro Você não arrisca Tá ligado? Bater num carro É um... Meu É... Eu tenho uma história que é assim, meu Meu primo Ele tinha um ômega na época E cara, ele não era rico Era um bom carro ômega do ano E tal E mano, até hoje É uma fortuna a peça de ômega E veio um cara com uma Kombi velha Catava papelão E bateu na traseira dele Quebrou a lanterna Aí, mano Porra, ele tava pagando o ômega Meu Ele juntou todo o dinheiro que ele tinha Porque ele tinha arrumado um trampo de... Executivo Carregar executivo E tinha que ser um carro de luxo Preto Né? Seria um Uber Black de hoje Só que era pra uma empresa e tal Que já tinha uns clientes E ele juntou Batalhou pra arrumar esse emprego E comprou um carro Pra conseguir um emprego E o cara com a Kombi bateu Quebrou a lanterna traseira Ele chegou pro cara e falou assim Mano, você vai pagar O cara, pô Você vai querer me cobrar? Você com esse carrão aí Eu fudido Aí falou, mano O meu negócio é o seguinte Você não sabe das minhas condições Certo? Como é o meu carro Minha ferramenta de trabalho Tá? Amanhã eu já vou perder um dia de trabalho Porque eu não posso trabalhar Sem a lanterna, né? A polícia me parar Eu tô com um cliente Eu tô ferrado Tá? É o seguinte Você vai pagar Aí o cara, não Não sei o que e tal Ele falou, vou te dar um boi Tá? Pra você não falar que eu sou ruim Você só me compra a lanterna Você vai aqui na GM Você me compra uma lanterna traseira Lá do esquerdo Que você bateu Tá? E leva na minha casa Eu te dou o endereço Eu vou Não Ele falou assim Minto Ele falou assim Eu vou comprar E cara, é o seguinte É... Vamos ver quanto é Ele ligou na hora Falou, acho que na época Era 200 conto Que era um dinheirão Falou, mano É 200 conto a lanterna Eu vou comprar E você me paga Tem 30 dias pra me pagar Beleza? Porque, mano Eu preciso pôr a lanterna E é uma amassadinha Aqui o risco do para-choque Não tem problema Porque não vai Não vai influenciar em nada O cliente não vai ver E tal Eu arrumo depois Mas é o seguinte Eu vou pôr a lanterna E você vai pagar Aí o cara Não, não sei o que Que eu moro na favela Ele falou Não, não importa Você pode morar onde for Você vai ter que me pagar Esse serviço E comprou do cara Aí ele falou Mano Olha a minha situação Se eu bato Num carro Numa Mercedes O cara é aquele que eu pago Então o que é certo É certo Ele falou assim Eu prigo com o meu primo Ele falou assim Se você... Quando você trabalha Com o seu carro Cara, é só ferramenta de trabalho Você tem que estar Preparado pra acidente Tá ligado Não importa se você Catar papelão Ou se você Mano Carrega o presidente Você precisa Estar preparado É só ferramenta de trabalho Porra Você tem que estar preparado Pra prejuízos Todo mundo é assim Eu pensei outro dia Isso também Porra Eu tava Aqui em São Paulo Começou a ter muito assalto De moto Os caras de moto Pá Roubando o celular E... Porra, mano A polícia começou a parar Todos os motoqueiros Aí eu pensei Eu falei Caramba, né, mano É mó bosta, né Coitada Quem vai se foder Vai ser os carinha Que, pô Tem a motinha de leão Ali e tal Tem a motinha ali e tal Vai atrasar o lado dos caras, né Os caras com o documento atrasado Aí comecei a pensar Falei, mano Peraí Pô, eu Pô, essa semana aqui Eu paguei imposto Pra cacete da oficina Eu pago imposto Tá ligado Pô, eu montei minha oficina aberta Eu pago imposto Eu pago água Eu pago luz Eu tenho que pagar imposto 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 Pagar tudo certinho E tal E, cara Por que que o cara Tá ligado Que já tem um boi Um motoboy Ele ganha menos que eu Ganha menos que eu Só que, mano O custo dele é o que? A motinha velha dele paga o que? Mano O licenciamento é 200 cruzeiro, filho 200 cruzeiro E você, tipo Porra É É Não é caro também Você manter a sua moto Pelo menos com lâmpadas Tá ligado Pelo menos com luz Pra alguém te enxergar E não te matar Tá ligado Tipo Não custa caro Você manter a sua moto Com uma lanterninha ali A polícia não é tão cuzona assim Vê a moto Vê a moto com uma lanterninha ali Tá ligado Um farolete ali Uma vela acesa ali Pra 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 ver ali Tá ligado Uma luzinha na placa ali Pra ver a placa Pô Licenciadinha bonitinha Polícia não vai te encher o saco Tá ligado Aí o cara Nem isso, mano É É impressionante Quanto menos o cara tem obrigação Menos ele quer ter Aí por isso que eu fiquei pensando Ah, mano Na moral Que se foda É bom que também dá uma limpada aí Porque, mano Se o cara tá com uma moto Sem documento Sem tal Ele atropela uma criança aí Tá ligado Aí volta lá no Do mais forte Quanto mais fraco Tá ligado Nós contra eles Tá ligado Porque o motoboy Tá acima do pedestre Tá ligado Não importa É O único caso Que o motoboy Atropelou o pedestre Que ficaram com raiva Do motoboy E com raiva Do motoboy Que o pessoal Ficou com dó Do motoboy E não ficou com Defender o motoboy Foi quando matou O maluco do titãs Lá, né O pessoal Ai, pô Vai atrás do cara Pô, o cara Coitadinho e tal Porque o cara era rico Que foi atropelado Lá o maluco do titãs E morreu Né Caso contrário Não Caso contrário Também se o motoboy Atropelar um pedestre O motoboy É filho da puta Tá ligado É isso aí Então Pô, não é justo O cara ter uma Pelo menos uma identificação Ali, uma moto regularizada Porra Eu acho que, meu É o básico Né Essa ferramenta de trabalho Né E, cara Uma coisa Você pode falar assim Pô, às vezes o cara Tá ali e tal Mano O brasileiro Se acostuma Com Com coisa errada Tá ligado Né Tanto que Por isso que ladrão Vai roubando Até ser preso ou ser morto O cara não rouba Pega um dinheiro e investe Não O cara vai até ser morto O cara Eu concordo Você fala assim Pô, o cara Tá fodido e tal Sem trampo Pô, pega uma motinha De leilão aí Motinha só na nota Aí, sem placa e tal Arruma Nem põe no iFood Põe numa pizzaria Do bairro ali Pra ganhar seu trocado Ali no final de semana Esse maluco Quando ele se levantar Ele vai continuar errado Ele não vai comprar uma moto Ele não vai chegar assim E falar assim Bom É Saí da merda agora Coloquei meu aluguel em dia Água e luz em dia e tal Pô Eu vou ali Vou comprar uma CGzinha Titã ali Tipo com um documento Bonitinha e tal Emplacadinha Certo Não Ele vai se acostumar Ele vai pegar esse dinheiro Que ele ganha E vai pôr na renda dele Esse dinheiro que ele ganha Com a moto irregular Vai pôr na renda dele Ele nunca vai querer melhorar Tá ligado E isso, mano É uma pobreza mental O cara vai viver sempre na merda Porque de repente O cara com uma motinha Regular Ele poderia Sei lá Tipo Entrar no iFood Ou Ou arrumar um emprego melhor Tipo Porra Uma motinha nova aí O cara pode fazer uns corres Durante o dia também Aí Trabalhar pra escritório e tal Né O cara evoluir Pô Eu ia ter um patrimônio Pôr no seguro Tá ligado Faz seguro de moto Não é tão caro Dependendo da moto aí Dependendo do coisa Porra É Mas não Aí os caras falam assim Pô Não sei o que O motoboy cai Porra, mano O cara trabalha com isso Tá ligado Tipo 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 Não custava o cara Tirar uma graninha Pagar um plano de saúde Né, mano Fazer um seguro Tem seguro Banco aí Qualquer banco Você faz um seguro Saúde No banco aí Tá ligado Aqueles bagulhos Tipo Do Itaú Aquele piso Do Itaú Lá Que você paga por mês Sei lá 50 cruzeiro ali Tipo Se você cair Você recebe um dinheiro Né, mano Tipo Que é a aposentadoria Do Previdência privada O nome Tá ligado Paga uma previdência privada Aí Você caiu Perdeu a perna Aí Você tem uma rendinha Aí depois Mas não O cara É tudo na A mente estatal Do brasileiro A mente socialista Acha que é a obrigação Do Estado Tá ligado O cara caiu Perdeu a perna É culpa do presidente Tá ligado É culpa nossa A sociedade tem que bancar ele Tá ligado Tipo O cara que entregou Duas pizzas pra você Você é responsável Pela vida dele A vida inteira E não é isso, mano O cara é responsável Pela vida dele Pô Paga um baguinho Paga um segurinho ali Um negocinho do banco ali Pra se cair, mano E É cruel isso, mano É Porque no cara No fundo o cara não tem culpa O cara foi criado assim, né, mano E se você for falar Você é fascista, velho É triste, mano E Pô Qualquer país civilizado aí Os carros tem seguro Obrigatório Só que seguro Obrigatório Seguro de verdade, né, mano Pô Preciso atualizar aqui Os vídeos da Sarah aqui Bateram na traseira dela Deram uma encostadinha Tá ligado E o cara fazendo Um bom carnaval O cara tem seguro Mas tá fazendo Um bom carnaval Pra pagar Tá ligado Quando se Porra Tivesse um Todo mundo Tivesse seguro Mano Bateu no trânsito Não causa Não causa nada Pra justiça Fala, ó Liga pro seguro Fala, ó Você vai lá Você arruma Eu pago seguro Pra isso, né Evitaria problemas No trânsito Mas não Não É esse pensamento Do nosso contra eles Do rico contra o pobre Né E o pior É que é É É uma coisa assim E o cara acredita Que isso é culpa Da sociedade E não culpa dele próprio Né Mano As vezes até é uma culpa Da sociedade Mas porra Todo mundo tem culpa Sobre si mesmo É responsável Pelos seus atos E é isso Galera Tipo O cara Não Não evolui As vezes Porque ele tem Esse pensamento E isso é Refletido no trânsito Tipo E também tem o contrário Tá ligado Tem o rico No trânsito Que tem raiva do pobre E tal É foda Né E é isso A partir de amanhã Vocês vão começar A reparar No trânsito Como o cara Quanto mais fudido É da vida No trânsito Mais ele é folgado Mas ele não Ele não evita Bater o carro E é isso galera Falei demais Aqui já Espero que tenham gostado Fiquem com Deus E pau no gato É nóis